Devagar, Fábio E vira ele pra ele não cair de novo Fala alguma coisa Aperta o 1 Deixa eu ver o bicho falando Nossa, que frio aqui Tá muito frio, tá muito frio, tá muito frio Acho que passou Ei, Kerry, trouxe um presente pra você O que achou, amigão? Gostou, né? Então vai pegar Volta e rir de shake Deixa eu ver onde tá o Kerry Não é o Fabiane Ué, mas é ele que tá aí, não?